Olá, segundo ano. Então, meus amores, vamos lá para mais um momento de aprendizagem. Nossa aula de hoje é na área de ciências humanas e o nosso tema é a preservação dos patrimônios. Então, segundo ano, nós já sabemos, né? Quando a gente fala de patrimônios, a gente viu primeiro que é um marco histórico e a gente também já viu que é o patrimônio, tá? A gente sabe aí da relação que tem entre patrimônio e marco histórico, mas vamos rever um pouquinho, vamos fazer uma revisão antes da gente falar de preservação. Então, olha só, quando a gente fala, né? De marco histórico, a gente fala de um acontecimento importante, né? Para a sociedade e esse acontecimento, ele é... a gente vai ter um símbolo aí representando esse acontecimento, tá? Então, por exemplo, para dar um exemplo de um marco histórico, tá? Que é um acontecimento. A chegada dos portugueses ao Brasil. Então, a chegada dos portugueses ao Brasil é um acontecimento, né? Que nós chamamos de marco histórico, é um acontecimento importante para a sociedade, né? E por que a chegada dos portugueses, por exemplo, é importante? Porque quando os portugueses vieram para o Brasil, né? Eles povoaram também, com o tempo eles acabaram povoando, explorando os bens, né? As riquezas da terra, mas eles também, né? Trouxeram alguns povos, né? Eles trouxeram outros portugueses, né? A partir daí também vieram outros povos, né? Imigrantes, que são essenciais, né? Para a nossa formação. Então, esse é um marco histórico, é um acontecimento importante. E nós temos símbolos pró, que representam, né? Esse acontecimento. Por exemplo, nós vimos o Monte Pascual lá em Porto Seguro, que foi o primeiro monte avistado por Pedro Álvares Cabral, que era o português que liderava aí essa expedição, né? Portuguesa, quando eles chegaram aqui ao Brasil. E foi o primeiro monte, né? Que eles avistaram. E o Monte Pascual, que fica lá em Porto Seguro, é um símbolo, né? Desse acontecimento, que é a chegada dos portugueses. Então, esse símbolo é chamado aí de patrimônio, tá? Nós vimos também que os patrimônios, eles podem ser divididos, né? Em materiais ou imateriais. Então, os patrimônios materiais, né? São geralmente os monumentos, né? As representações artísticas e os imateriais, temos as danças, as músicas, né? A culinária, a literatura. Então, são aí os patrimônios, né? Imateriais. Outro acontecimento, né? Outro marco histórico para o segundo ano relembrar. A Pró falou, né? Mostrou para vocês um patrimônio, que é o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Pró, e o Cristo é um patrimônio porque ele está ligado a qual marco histórico? Ou a qual acontecimento? Por que que tem... o Cristo é um monumento, né? Que é um patrimônio. A gente viu, né? A Pró contou para vocês essa história, que o Cristo Redentor, ele está ligado, né? A um acontecimento importantíssimo, que foi ali, né? A abolição da escravização do africano aqui no Brasil. Então, depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? Acabando com todo esse processo de escravização, as pessoas, né? Queriam fazer uma homenagem para ela. Então, a ideia inicial era que fosse um monumento, né? Da princesa com o nome A Redentora. Só que ela não aceitou, preferiu, né? Fazer essa homenagem a Deus. E aí colocou Cristo Redentor, tá? Mas o Cristo Redentor, ele tem por trás, né? Do monumento, esse marco histórico que é a abolição da escravização dos africanos aqui no Brasil. Então, conseguiram entender que os marcos históricos, né? São os acontecimentos e que os patrimônios são um símbolo, né? O que vai representar aí esse acontecimento. Então, a gente olha para aquele símbolo que é um patrimônio e a gente vai lembrar desse acontecimento, tá bom? Agora, ó, a prova é mostrar algo para vocês. A gente tem aqui, a gente vai falar um pouco do espaço, né? Preservado e não preservado. Então, a gente tem aqui imagens de duas escolas, tá? Uma escola deteriorada e uma escola preservada. Então, observem a escola deteriorada e a escola preservada. A escola é um bem público, tá? É um bem... Nós já vimos, né? Um bem público é um bem que é construído e preservado com dinheiro público. Principalmente aí, no caso, as escolas públicas. Então, esses são exemplos para vocês entenderem o que é um espaço preservado e o que é um espaço não preservado. Por quê, Pró? Porque agora nós vamos falar sobre a preservação dos patrimônios, tá? Então, vocês viram ali como é a preservação das escolas, que são bens públicos. Os patrimônios, eles também são bens públicos, tá? Por quê, Pró? Porque são bens que nós temos ali acesso e que também precisam ser preservados. Porque, lembra o que a Pró falou, né? Que os patrimônios, eles vão contar uma história, tá? Como a gente acabou de relembrar aí, por exemplo, a história da chegada dos portugueses, a chegada da abolição, da escravização do africano aqui no Brasil, tá? E a gente vai falar um pouco, olha lá. Eu trouxe aqui essa reportagem, tá? Que é do G1, certo? Que fala aí, ó, sobre a pichação em um patrimônio que é o mercado modelo lá em Salvador, tá? Então, o mercado modelo em Salvador é pichado pela segunda vez em três meses, tá? O cartão postal de Salvador é tombado pelo IPHAN e já foi alvo de vandalismo. Em novembro de 2015, o prédio já havia sido alvo de pichadores. Então, a Pró trouxe até um vídeo rapidinho. Deixa a Pró compartilhar para vocês verem. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre esse acontecimento aqui, tá? Então, deixa a Pró colocar aqui um vídeo para vocês verem, que fala sobre isso que aconteceu lá em Salvador, no mercado modelo, tá? Então, deixa a Pró colocar aqui em tela inteira. Vamos prestar atenção. A gente muda de assunto para falar de um problema. Aconteceu mais uma vez. O mercado modelo, cartão postal de Salvador, foi pichado pela segunda vez em apenas três meses. A pichação foi nas paredes laterais e na frente do prédio, que é tombado pelo IPHAN. Hoje o local já passou por pintura, mas ainda é possível ver algumas marcas do vandalismo nas pedras. Segundo a Secretaria de Manutenção, amanhã vai ser concluído o trabalho de limpeza das pedras e o último retoque na pintura das paredes. A gente lembra aqui que em novembro do ano passado, o mercado modelo já havia sido alvo dos pichadores. E pichação é crime. Além de multa, pode dar cadeia de três meses até um ano de prisão. Então, segundo ano, vamos lá. Deixa a Pró compartilhar aqui novamente com vocês a tela para a gente discutir um pouquinho sobre o que a gente acabou de ver no vídeo e também sobre o que a gente leu aqui na imagem que a Pró trouxe. Então, o que aconteceu? Lá em Salvador, a gente tem o mercado modelo, que é um patrimônio e também é um cartão postal. Ele é tombado pelo IFAM, que nós já vimos que o IFAM é um órgão federal que é irresponsável tanto por reconhecer, fazer esse reconhecimento desses símbolos como patrimônio, como também a própria manutenção. E o que aconteceu? Já a segunda vez, quando deu essa notícia, já era a segunda vez que o mercado modelo estava sendo aí pichado, foi alvo de pichação. E aí, segundo ano, é onde a gente fica a pergunta para a gente pensar. Como é que a gente pode preservar? Será que esse ato de pichar, por exemplo, prejudica a preservação desse patrimônio? Então, como é que a gente pode preservar o patrimônio? E o mercado modelo não foi o único patrimônio que foi alvo aí, não só de pichação. A gente tem aí, como por exemplo, da deteriorização, a pichação, mas a gente tem outros exemplos que inclusive a gente vai ver aqui. Então, por exemplo, a gente tem esse monumento que é um patrimônio do centro histórico de Manaus. Manaus é a capital do Amazonas, fica lá na região norte do Brasil. Então, observem que também foi alvo assim como mercado modelo em Salvador. também foi alvo de pichação. Então, centro histórico. Então, é um lugar que está contando a história de Manaus, ou parte da história de Manaus. E as pessoas, não todas, claro que tem pessoas que vão lá visitar, vão lá conhecer a história, e foi, infelizmente, que foi pichado esse monumento lá no centro histórico de Manaus. Outro exemplo, esse é o museu lá em Brasília, inclusive essa aqui é a imagem do então presidente, ele foi presidente do Brasil, que é Juscelino Kubitschek, que ele é importantíssimo para a história do Brasil e de Brasília, porque, afinal de contas, foi no governo dele que Brasília foi construída. Lembra que a Pró falou que a sede do governo brasileiro era no Rio de Janeiro, e que aí Brasília depois foi construída, que ela tem vários monumentos aí bem famosos, que foram pensados, desenhados pelo também famoso arquiteto Oscar Niemeyer. Então, tem um museu que preserva toda a história também de Brasília, que também é um patrimônio histórico de Brasília, e que, infelizmente, foi alvo de pichação, e aí, pessoal, o que é que a gente pensa? Quando a gente vai, como é que a gente se sente? Quais são os nossos sentimentos quando a gente chega em um lugar que a gente vai todo feliz visitar? Imaginem a gente chegar lá em Brasília para conhecer a história do lugar, para visitar o museu, para conhecer mais um pouquinho sobre Brasília, e a gente chega lá e se depara com esse cenário. Qual é o sentimento que a gente vai ter? Que também, apesar de a gente morar aqui na Bahia, em Feira de Santana, mas a história de Brasília faz parte da história do Brasil, que é o país que nós moramos, então, também é a nossa história. Então, como é que a gente vai se sentir? Qual é a sensação que a gente tem? A gente tem também aqui a escultura, o monumento de Carlos Drummond de Andrade, lá no Rio de Janeiro, tá? Esse monumento, ele é bem famoso, tá? A gente sempre vê aí, passando na televisão, nas próprias novelas, então, foi uma homenagem, né, a Carlos Drummond de Andrade, e, inclusive, a gente tem uma aqui na Bahia, lá em Ilhéus, eu já mostrei para vocês, que é a de Jorge Amado, tá? Que é ele também, né, o monumento dele sentado em um bar. Que as pessoas, tanto no caso aqui de Carlos Drummond de Andrade, como de Jorge Amado, as pessoas sentam ali junto, né, para tirar foto. E, nesse caso aqui, nem foi pichação, tá? Ela estava abandonada, observe como ela está aqui, toda verdinha, tá? Isso aqui é a ação, né, do salitro, do mar, da chuva, tá? E como ela fica mais próxima do mar, então, ela precisa ali, né, de uma atenção também do próprio poder público, tá? Porque ela enfrenta ali, né, todas essas questões da mudança do tempo. E ela estava ali, ó, abandonada, tá? Precisando de uma atenção do poder público, certo? A gente tem, e esse caso aqui já foi um caso, né, de um monumento lá na França, que tinha uma placa aqui, né, contando, inclusive, a história do monumento, porque aquele era um patrimônio, e essa placa, ó, ela foi aí furtada. Então, ó, ficou aí só o busto, né, e a placa acabou sendo furtada. Então, foi um caso, né, um outro tipo aí, que foi o furto, tá? E a gente tem também, né, a imagem aí da nossa praça do tropeiro, né, aqui em Feira de Santana, do monumento aí, que também, né, foi alvo aí também de vandalismo, tá? Foi até reclamação aí, né, dos moradores. Enfim, então, esses são exemplos, né, de alguns patrimônios que acabaram sendo danificados, né, a gente viu ali o exemplo de um que foi furtado, e o exemplo ali daquele de Carlos Drummond, que foi abandonado mesmo pelo poder público, tá? E a gente sabe, segundo ano, que a gente tem aí, né, alguns patrimônios que eles não são importantes só para nós, tá? São importantes para nós, mas são importantes para a humanidade. Então, quando a gente fala, né, de importância para a humanidade, é porque são patrimônios que são conhecidos no mundo todo, tá? Então, por exemplo, a gente tem, ó, aqui no Brasil, o acarajé, tá? O nosso famoso bolinho aí, né, de feijão, frito ali, no Dendê, que a gente come ali com vatapá, caruru, camarão, todo mundo gosta, tá? E a cidade de Brasília, né, que nós vimos, são considerados patrimônios imateriais da humanidade. Eles não são somente um patrimônio do povo brasileiro. Eles são do povo brasileiro e são de toda a humanidade. Então, várias pessoas conhecem. Tanto que nós temos a presença de vários turistas, né, que vêm para o Brasil para ver esses patrimônios, tá? Para visitar. Por quê? Porque mesmo no país onde eles moram, eles veem, né, informações, eles veem aí imagens, então eles vêm para conhecer de perto. Então, quando a gente não cuida, né, quando a gente não preserva, ou quando esses patrimônios são abandonados mesmo pelo poder público, a gente corre o risco, né, de perder patrimônios aí que são importantes não só para a gente, mas também para toda a humanidade, tá? E essa é até uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que a cidade de Brasília, né, e também o nosso bolinho famoso aí que a gente ama comer aqui na Bahia, né, que é o acarajé. Vocês sabiam que são patrimônios, né, da humanidade, que eles são importantes não só para nós, né, mas até para pessoas aí que moram fora do Brasil. Então, vejam a importância, né, da nossa história e dos nossos patrimônios, né? Bom, e aí agora eu queria, né, conversar um pouco com o segundo ano diante dessas informações que a Proja trouxe. Por que que devemos, segundo ano, preservar, né, os patrimônios em nossa cidade? Agora vamos falar um pouco, né, fazer um recorte aqui de Feira de Santana, por exemplo, tá? Então, nós já vimos alguns patrimônios aqui de Feira de Santana, né? Nós já vimos o Museu de Arte Contemporânea, o Mercado de Arte, o Arquivo Público, né, a Igreja Senhor dos Passos, a Igreja Matriz, e também os patrimônios imateriais, né? Inclusive, eu mostrei para vocês que tem alguns patrimônios que foram considerados, né, declarados há pouco tempo, como a capoeira, né, como o cordel, tá? Então, mas por que é que vocês acham que a gente deve preservar esses patrimônios? O que é que a gente deve cuidar da preservação do patrimônio, segundo ano? O que é que vocês acham, assim? E aí? Então, quando a gente preserva o patrimônio, preservar o patrimônio não é apenas, segundo ano, preservar um monumento, preservar o patrimônio é preservar a nossa história, tá? Lembrando que o patrimônio, ele é o símbolo da nossa história, então, preservar o patrimônio é preservar a própria história da nossa cidade, tá? Então, quando um coleguinha que mora em outra cidade, por exemplo, vem aqui para a feira te visitar, né, ele acaba também conhecendo a história da cidade através dos patrimônios, tá? Que muitas vezes a gente mesmo, né, mostra, leva a pessoa para conhecer, tá bom? E vocês acham, né, que os patrimônios como as casas antigas, as igrejas, as praças aqui de Feira de Santana estão preservados, tá? Será que as pessoas, de maneira geral, será que as pessoas têm cuidado, né, do patrimônio? E aí? Quando a gente anda aqui por Feira de Santana, o que é que a gente consegue ver em relação aos patrimônios? Então, a gente, né, observa que algumas pessoas, né, ainda estão, têm essa dificuldade na preservação, muitas vezes, né, a gente vê as paredes sujas, não necessariamente, né, segundo ano, pichação, mas muitas vezes sujeira mesmo, a gente vê, né, muitas vezes as paredes sujas, a gente vê as pessoas ainda jogando, né, sujando ali a área, jogando os resíduos ou lixo, né, no chão, ali na área, né, dos patrimônios, né, a gente vê que tem pessoas que ainda não compreendem também a importância do patrimônio, tá? Então, a gente, quando a gente começar agora, a partir de agora, a partir de agora, caminhar aí, pelas áreas onde tem patrimônios históricos, a gente deve começar a observar como está sendo aí a preservação desse patrimônio. E a gente viu também, né, que o próprio poder público, muitas vezes, toma realmente algumas ações, né, de preservação. Por exemplo, nós vimos que um dos patrimônios, né, que nós temos aqui, que é o mercado de arte, ele foi construído há mais de 100 anos, né, pelo intendente-coronel Bernardino Bahia, mas ele já passou por várias reformas, tá? Por quê, Pró? Isso é preservação, é uma construção antiga. Se não reformar uma construção antiga, ela corre vários riscos ali, né, até mesmo de desabamento, de prejudicar a estrutura. Então, quem faz, né, esse trabalho de restaurar, essa parte estrutural, é o poder público. Então, a gente vê, eu mostrei para vocês, né, falando sobre as reformas do mercado de arte, mas não é só o poder público que tem que preservar o patrimônio. Nós também precisamos preservar o patrimônio, não adianta em nada, né, a prefeitura, o IFAM, né, realizarem reformas, né, terem todo esse cuidado estrutural, se a gente, enquanto cidadão, também não cuida do nosso patrimônio público. Então, já cai aqui na última pergunta, né, o que poderíamos fazer para ajudar na preservação dos nossos patrimônios? Então, além da gente ter essa conscientização, né, da preservação, que a gente, né, não pode deteriorar, depredar, a gente também pode observar se, né, esse trabalho mesmo de preservação está sendo feito por parte do poder público e fazer essa cobrança, né, falar, ó, tem um monumento em tal lugar assim, assim, que precisa de uma manutenção, tá, que está abandonado. Então, a gente precisa ter a consciência, né, isso é cidadania, tá, então a gente observa se o poder público faz a parte dele, cobra do poder público, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, tá, não adianta o poder público fazer, reformar e a gente, enquanto cidadão, não cuidar. Então, a gente também precisa cuidar, tá bom? E qual é a importância, Pró, da preservação? Por que que eu tenho que preservar, ó, os patrimônios históricos e culturais são símbolo dos marcos históricos, lembra que a Pró falou? Que são acontecimentos importantes para a nossa formação cultural e social. Então, preservar o patrimônio é preservar a nossa história e também a nossa cultura. Então, quando a gente preserva aí os patrimônios, a gente está preservando a história do nosso lugar, a cultura do nosso lugar, tá bom? Então, olha lá o mercado de arte, tá? O mercado modelo lá em Salvador, o Cristo Redentor, são patrimônios, né, aqui do Brasil e a gente tem aí o mercado de arte, que é o patrimônio aqui de Feira de Santana. Bom, e quem é Pró responsável por essa preservação, tá? Quem é que deve cuidar da preservação? Então, a gente falou isso lá no bate-papo, né? O poder público, ele é responsável por ele? Ele é. Então, o poder público, ele tem a obrigação de preservar, né, o patrimônio. Mas nós também somos responsáveis, tá? Para isso, devemos ser conscientes do nosso papel de cidadãos e conservar esses patrimônios. E também observar, né, se o poder público está realmente fazendo essa preservação ou se a gente precisa fazer, né, essa cobrança, tá? Essa, ó, eu acho que eu ainda não tinha mostrado para vocês, né, o monumento de Castro Alves, né, lá na Praça Castro Alves, em Salvador. O prédio da nossa prefeitura e o coreto da Praça Bernardino Bahia, né? Essa é uma imagem um pouco mais antiga que eu trouxe para vocês visualizarem melhor o coreto, porque hoje ali no coreto também a gente tem ali funcionando, né, em frente uma lanchonete. E aqui nessa imagem mais antiga a gente consegue visualizar, né, com mais detalhes esse patrimônio que é o coreto, tá bom? E agora vamos falar um pouco, segundo ano, sobre o IFAM, tá? O IFAM é uma sigla, tá, de Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o que é o IFAM-PRO? é um dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio e também pelo próprio, né, reconhecimento desses patrimônios, como o Farol da Barra, né, e os patrimônios que eu já mostrei a vocês, o Forte de São Marcelo, tá? A nossa... os nossos tropeiros, né, os vaqueiros. E aqui a gente tem uma obra, né, de restauração realizada pelo IFAM. Essa é uma igreja lá em Pernambuco que o IFAM estava fazendo aí o trabalho de restauração, tá? Onde mexeu aí, né, no telhado, na estrutura. Por quê? Porque são construções, né, mais antigas que precisam desse olhar, desse cuidado, tá? Porque a estrutura, conforme o tempo vai passando, ela vai ficando ali mais frágil, mais sensível, então precisa, né, fazer esse trabalho. E eu trouxe para vocês uma informação, tá? É uma informação atual, né, foi do ano passado, do mês de dezembro de 2021, que fala que o forró foi declarado como patrimônio imaterial brasileiro pelo IFAM. Então, o forró, né, agora a gente tem mais um patrimônio imaterial, né, do Brasil, que é o forró, tá? Que é um ritmo musical que agrupa vários ritmos, né, o baião, o xote, o chachado. Então, recentemente, tivemos aí o reconhecimento, né, de mais um patrimônio histórico, patrimônio imaterial pelo IFAM, que é o nosso forró, que a gente gosta de ouvir aqui, né, principalmente, não só, mas principalmente no Nordeste. Inclusive, o forró também é considerado, né, um símbolo aí do Nordeste brasileiro, tá bom? E vocês sabiam, segundo ano, que o IFAM, ele tem, né, um site que ele traz algumas informações, então a PRO trouxe algumas curiosidades sobre o site do IFAM, tá? Então, o IFAM, ele tem um site onde a gente pode, segundo ano, consultar quais são os patrimônios, né, do Brasil, tá? Não só patrimônio da Bahia, mas do Brasil, inclusive os patrimônios mundiais, tá? Então, a PRO trouxe aqui como exemplo, ó, o Forte de São Marcelo. E quando você clica, né, ali em cima do nome do patrimônio, ele traz ali a história, ou seja, ele traz o marco histórico, ele explica aqui por que ele é considerado um patrimônio histórico, tá? Aqui a gente tem o Forte de São Marcelo, e a gente tem também, ó, Porto Seguro, é o Centro Histórico de Porto Seguro, tá? Então, quem tiver acesso e quiser conhecer um pouquinho mais, ver quais são, né, os patrimônios históricos aí do Brasil, então a gente, aqui, a PRO trouxe da Bahia, tá? Mas aqui vocês têm acesso no site aos patrimônios do Brasil e também aos patrimônios, ó, mundiais e até mesmo aos projetos do, do, do IFAM, tá? Os projetos dele de, de, de restauração, tá? E fica sabendo também um pouco mais da história dos patrimônios, né? Que é o mais interessante, ou seja, vocês vão compreender, né, por que é que esse patrimônio é considerado um patrimônio, né? Qual história ele está representando ali, qual o marco histórico, tá bom? Então, segundo ano, chegamos ao final de mais uma aula e você já sabe, se ainda ficou alguma dúvida, tá? Alguma informação que a PRO falou aqui que vocês ainda não conseguiram, né, compreender direitinho, já sabe que tem aí a opção de voltar e assistir essa aula novamente, que vai ficar salva lá no nosso canal, no YouTube, então todas as aulas, né, do ano letivo ficam salvas para vocês assistirem sempre que sentirem necessidade, tá? Ou conversa com seu professor na escola para tirar essas dúvidas, tá bom? Beijo, segundo ano, tchau, tchau!